Mimim, acorda! Eu não tinha pra escola! Ai, só mais cinco minutinhos! Bora, você tá atrasado! Ai, Estevam, sai daqui! Desliga essa luz! Ai, então fique aí! Você vai voltar à aula! Eu vou me vestir! Tá bom, tá bom! Vai lá, Estevam, vai lá! Ai, não! Nossa, vamos, Lili! Já tá tarde! Temos que ir pra aula, senão o professor vai brigar! Não, a gente tá de férias! Pronto, já acabei uma banha e agora eu vou me vestir! Pronto, já estou pronto para a aula! Eu vou te ver! Por quê? Hoje tem aula! Mas, você tá louco, por que vocês não me acordaram? Ai, gente! Me esperem! Façam meu café! Eu tenho que tomar banho! Eu vou tomar no leite! Eu também! Vamos lá, Estevam! Ai, eu tô morrendo de sono! Esfrega aqui, esfrega a barriga! Ai, pronto! Bem melhor! Desliga o chuveiro pra não gastar água! Ai, eu acho que tenho que fazer o cocôzinho rapidinho! Pronto! Tá bom, tá bom, tá bom! Tô atrasada! Gente, cadê minha mochila? Cadê minha mochila? A gente já terminou de tomar café, Miri! A minha mãe já tá de pijama! Me esperem, por favor! Galera, cadê minha bota? Cadê a escova? Meu cabelo tá todo desarrumado! Miri, hora da aula! Vamos! Meu Deus, a gente só tem cinco minutos pra chegar lá! Estevam, por que você tá andando parado? Bora, vamos! Vamos, vamos! Vem, tu vai descalça! Não dá tempo! Rápido! Vocês! É tudo culpa de vocês que não me acordaram! Estevam! Oi, como é o cavalinho? Que cavalo! Cavalinho vizinho! Tá maluco! Vamos! Ei! Lisabi! Lisabi! Você já vai pra escola? Vamos! Ah, Lisabi não vai pra escola, gente! Olha o nosso amigo ali! Não! Não dá aula! Vamos! Mila, vamos! Não dá tempo! Ai, gente! Vocês estão tudo descabelados! Não dá tempo, Mila! Ali é o colégio! Vamos parar! Eu estou tomando um suquinho! Estevam, não se molha! Opa! Mila, não dá tempo de tomar suquinho! Eu vou jogar primeiro! Eu vou jogar primeiro! Sai! Sai da frente! Cheguei! Vamos, vamos! Vamos pegar nossos uniformes! Vamos! Ai, meu filho, foi errado! Pegou o meu informe errado! Ai, eu tenho que pegar as coisas no meu armário! Pronto! Eu vou pegar meu livro! Rápido, gente! Já vai começar! Rápido! Que aula é agora, gente? Matemática! Mila, não vamos sentar aí na frente, não! Vamos aqui pra trás! Por quê? Porque a gente pode conversar! Ah, tá! Ei, não é pra conversar! É pra sentar na frente! Por que tu quer sentar na frente, Estevam? Por quê? Por quê? Você tem que prestar atenção na aula! Ah, tá bom! Você também! Olha, Mila, tu gostou da minha mochila de gatinho! Eu quero uma! Ela tá muito cara, tu não tem dinheiro! Nossa, eu gostei desse sapatinho! Obrigada, eu gostei do teu! É invisível! É! É moderno! Tu nem pintou o cabelo, menina! Tá toda descabelada! Foi tu que sumiu com a minha escova! Vocês não me acordaram cedo! Ah, tu ficou dormindo! Isso que dá! Isso que dá! Ih, eu achei a Kira ali que tá sentando o professor! Cadê? Cheguei! Ei, o que você tá fazendo em pé? Ai, desculpe, professor! Vamos lá, começando! Abra o livro na página 91! Professor, meu livro tá normal! Eu também esqueci meu livro! Vai ficar sem livro! Vai ficar sem livro! Mas qual é a sua aula? Ah, matemática! Ah, não! Eu tenho matemática! Aqui, professor, eu tenho livro de matemática! Na sua cara! Chegou outro professor, professor! Qual é o professor? Ele é o diretor! Uh-oh! Ai, eu tenho que me comportar! Vamos lá! Alguém sabe o quanto é? 10 mais 30! 40! Não! É 40 e 10! Professor, ela tá de fone! Ela não tá prestando atenção! Vem! Vamos pra diretoria! Não, por favor! Esse fone não funciona! Ele tá quebrado! Vem! Ah, Mila! Por que é que tem isso? Aqui! Fica sentada! O diretor! Eu estava com fone na aula! Converse com ela! Não, não, não! Ele tá quebrado! Eu posso tirar! Desculpa! Desculpa! Não vai acontecer de novo! Pô, pô, pô! Bem feito! Pô! Ei, você também! Senta aqui! Mila, tu é uma péssima amiga, sabia? Ah, desculpe! Já deu a hora do lanche! Vamos! Eba! Comer, 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 comer! Oi, gente! Estevam, tu nem sabe o que aconteceu! Fui pra diretoria! Ah, será o que vocês fizeram? É porque a Mila me denunciou que eu tava fazendo fone na sala de aula! Ei, onde tu tava, Estevam? Eu tava lá na minha outra sala! Ah, tá! Agora é a hora do lanche, vamos comer! Vamos! Vamos sentar aqui, vamos! Olha o Hayden! Olá, Hayden! Gente, o Hayden é novo aqui na escola! Digam olá pro Hayden! Oi, Hayden! Olá, oi! Ele já deu que ir? Que dança! Vamos comer uma pizza! Ai, o Hayden é muito... Ele é muito tímido, gente! Ele tem vergonha! Ah, já acabei meu leite! Vamos comer pizza? Vamos, mas a gente tem que voltar cedo pra casa pra fazer o dever de casa! Eu só peguei minha supermerdia aqui! Estevam, tu come demais! Vamos comer pizza! Uhul! Até mais, professor! Onde que fica a pizzaria? Não sei, eu tô perdida! Onde é? Bem ali naquela nave espacial! Nossa, vamos lá! Vamos subir na nave! Ai, gente, vocês têm que me lembrar de ir na loja pra comprar uma escova e um sapato! Ai, ai! Vamos lá, vamos lá! Puxa, essa pizza de calabresa tá muito gostosa, né, Millie? Tá sim! Ah, eu acabei sujando a minha calça e a minha blusa! Estevam, como tu vazou o uniforme amanhã? Ih, peraí! Eu vou pegar outra roupa! Tá legal! Pronto! Problema é resolvido! Meu Deus, Estevam, cadê a tua calça? Eu coloquei na minha mochila! Ok, né? Gente, você sabia que eu tenho um trabalho novo? Um trabalho? É, um trabalho... Eu tô presa na brincadeira! Nossa, tu trabalha na pizzaria agora! Peraí, eu não te afirmo colocar meu robô de pizzaria! Vocês dois! É, Millie, infelizmente a gente não vai poder brincar, vamos trabalhar! Ah, não! Eu vou ficar sozinha! Ai, é muito chato estar aqui sozinha sem os meus irmãos! Ai, eles foram trabalhar! Eu vou ter que ir lavar toda essa louça sozinha! Oi, Millie, cheguei! Mila! Você já acabou de trabalhar? Já, só tinha três entregas, foi rápido! Olha que novidade, eu encontrei minha bota! Parabéns! Mas eu não encontrei a minha escova, eu vou ficar cabelo bagunçado! Ai, puxa vida! Então, vamos assistir uma TV? Vamos! Até o Estevam chegar, ele não chegou não! Ah, mas o que é isso? Estevam, o que aconteceu? É porque hoje eu passei em uma festa lá de fazer isso comigo! Estevam, tu não estava trabalhando! Tu está muito engraçado, Estevam! Mas engraçado é porque essa carta está brincando com o foguete! A gente vai ter que estudar agora porque amanhã vai ter prova! O quê? Prova de quê? De matemática! Estevam! Que chapéu é esse? É, eu comprei ela na esquina! Então, vamos, senti aqui! Vamos! Já, Estevam! A gente vai fazer prova lá! A gente vai estudar na cozinha? É! Nossa, Hayden! Gente, eu chamei o Hayden para estudar com a gente! Olá, Hayden! Lembrem que ele é tímido, tá bom? Hayden, já! Quanto é um mais um? Tudo bem! Hayden, não é para conversar, é para estudar! Vamos fazer equipe! Eu e o Estevam contra a Mila e o Hayden! Quem responde mais rápido? É! Ah, não! Jamila, quanto é mais um? Um, dois, três... Tchau! Gente, vocês não entendem, amanhã a gente tem prova! Vamos estudar! Nossa, Lucas! Vocês viram? É um gato! Chegou um gato aqui! Eita! Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Quem é? Gente! Estevam, esses são os amigos! Aham! Isso na minha sala! Estevam, quanto é duas vezes duas? Estevam, tu tem que saber! Amanhã a gente tem prova! É hambúrgui! Não! É quatro! Muito bem, Mila! Agora faz uma pergunta para mim! A pergunta é... Tu sabe fazer a dança da Macarena? Ah, gente! Vocês não querem estudar mesmo! Eu vou embora! Eu vou dormir! Ai, que sono! Hoje a aula foi muito legal, né? Foi! A gente conheceu o gato, o Heimben... São muitos amigos novos! Estevam, tu não vai tentar, não! Espera aí! Só vou colocar uma pijama! Ah, tá! Gente, eu não tô com muito sono! Então eu vou contar uma história pra gente dormir! Ah, não! Boa noite! Boa noite, Estevam! Boa noite! Boa noite, Mila! Boa noite! Boa noite, hambúrgui! O menino vai dar boa noite pra mim! Boa noite, Mili! Boa noite, boa noite!